Olá, me chamo Daniel Lara e este é o canal Feafa. O vídeo que você verá faz parte do projeto Reflexão e Autocura. Hoje disponibilizamos um tratamento com a técnica apométrica denominada Autoapometria Técnica do Circo. Antes de explicar como proceder com este autotratamento, gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse o seu like e acionasse o sininho aí embaixo, ativando as notificações. Então, se esta é a primeira vez que você faz este autotratamento, sugiro que você faça da seguinte forma. Vá para um local silencioso e confortável. Escute tudo o que é dito no vídeo, visualizando cada parte mentalmente. Se durante este processo você vier a adormecer, não se comode, deixe acontecer. Porém, se esta não é a primeira vez que você faz este autotratamento, você pode deixar este vídeo tocando em qualquer ambiente, sem que você precise escutar diretamente. O efeito, apesar de mais espaçado ao longo do tempo, ele é tão efetivo quanto se você estivesse escutando diretamente. Então, vamos lá? E aí Amém. 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 Vamos entrando em sintonia com a espiritualidade. Amém. 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 passem os olhos da mente por eles vamos agora pensar e convidar para virem também nossos sonhos nossas insônias nossos pesadelos pensem pensem nesses sonhos nesses pesadelos mergulhem nele mergulhem nesses sonhos passados tragam todos os personagens para virem participar desse circo vamos agora pensar e convidar também para virem nossas dores nosso cansaço nossos mal-estar nossas doenças nossos vícios nossas depressões nossas manias síndromes pensem relembrem de suas dores a mais insignificante dor até aquela mais dor lancinante lembrem não só os problemas em vocês mas também em todos seus convidados todos nossos convidados virão ocupar seus lugares nos círculos ajudemos eles se acomodarem acharem seus lugares vamos façam isso percorram toda frente do circo ajudemos eles a entrar vamos veja se tem algum renitente que não quero não posso entrar veja se tem algum garoto olhando por debaixo da lona se tiver convide-os a entrar vamos levem ingressos ingressos numerados para eles acomode-os os vendedores de pipoca algodão doce algodão doce amendoim maçã do amor também vão entrar a bilheteria irá fechar todos irão entrar inclusive os funcionários apenas 24 20 20 21 22 23 24 26 28 As luzes se acendem, estão entrando os palhaços, os artistas, os malabaristas. Percebam a presença deles. Lá no alto da lona do circo tem um cristal. O sol bate nesse cristal e derrama um arco-íris sobre todos. O arco-íris vai entrar pelo chacra coronário e quebrar os bloqueios energéticos. Mentalizem o arco-íris. Entrando no alto da cabeça, no chacra coronário. Percorrendo todos os sistemas de energia como se estivesse percorrendo as nossas artérias. É lançada Uma nuvem de água Todos podem beber dessa água Lavar suas dores Cansaço Mal estar Deixem essa água Santa Milagrosa Vamos dar de beber a essas criaturas Aparem a água com as mãos Formando uma conchinha E tem para eles beber Vamos Façam isso Todos podem beber Uma luz Violeta Vai abrir a caixa crâniana De todos Queimar os aparelhos Chips E dissolver as energias Deletérias Vamos projetar A célula tronco Do lado direito Lado esquerdo E occipital Do cérebro E vamos substituir Todas as células Cansadas Queimadas E mausãs Vamos também Refazer as sinapses E as vias expressas Neurológicas Que nada mais são Do que um monte De sinapses Se juntando Que é por onde Transitam nossas ideias Intuições E intuições Vamos também Vamos também Limpar E alinhar Os chakras Vamos também Limpar e restaurar Os cordões De prata Vamos mentalizar agora Um homem de perfil Olhando para ele Olhando para ele Do alto da cabeça Vai surgir um ponto de luz Esse ponto de luz Vai percorrer Todo o seu corpo Descendo Pelo seu rosto Garganta Peito Estômago Passando Passando Pelo meio das pernas Subindo pelas costas Chegando na nuca E alcançando Novamente o alto da cabeça Esse trajeto se chama Meridiano Vaso governador Esse ponto de luz Vai percorrer Esse meridiano Vamos iniciar No sentido Anti-horário Descendo Do alto da cabeça Até o meio das pernas Subindo pelas costas E aumentando Essa velocidade Dessa energia Vamos Mentalizem essa energia Em altíssima velocidade Do alto da cabeça Ao meio das pernas E retornando Ao alto da cabeça Vamos Em nome de Deus Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos Girando Essa energia Girando 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 Esse ponto de luz Girando 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 A cada volta Que dá Completa Essa energia Ela entra Dentro de um Uma glândula Faz o processo De limpeza E retorna Ao seu caminho E dá mais uma volta E entra em outra glândula E sai E retorna Ao seu ciclo Fazendo assim Passando por Todas as glândulas Do nosso organismo Fazendo uma limpeza Completa Vamos Deixe essa energia Ganhar velocidade A sua mente É quem comanda Tudo Do nosso organismo Do nosso organismo Do nosso organismo Vamos também cortar os cordões de ligação que puderem ser cortados. Esses cordões de ligação são pequenos acidentes que enfrentamos no nosso dia a dia, pequenos desconfortos, pequenos mal-estar. Há alguém que fura a fila num banco, alguém que lhe dá uma fechada no trânsito, alguém que lhe fala um desaforo. E os nossos olhares, se ao invés de serem de perdão, foram olhares de reprovação, está consignado esse cordão. Por isso temos de cortar. E isso fizemos ao longo de nossa existência, nas várias encarnações que tivemos. Vamos cortar todos esses cordões, em nome de Deus. Livrar dessas coisas ruins que nos acompanham por séculos e séculos. Vamos. Mentalize uma espada. E vamos cortar esses cordões, em nome de Deus. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E os cordões que não puderam ser cortados, porque são ligações kármicas que temos de ser trabalhadas. Vamos fazer uma limpeza nesses cordões. Vamos fazer uma diálise neles. Vamos mentalizar uma cadeira de hemodiálise. E acomodar todas as criaturas. Vamos lá. Convidem todos os seus participantes do circo. Acomodem ele nas cadeiras de hemodiálise. Façam isso mentalmente. Legenda Adriana Zanotto Vamos aumentar O poder Dessa limpeza Vamos mentalizar Três cristais Representando O arrependimento O amor E o perdão Vamos colocar esses cristais No coração De toda a nossa plateia Amigos E inimigos Indistintamente Vamos, coloquem Coloquem os cristais E vamos fazer uma oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossos sentimentos negativos Agem como se fossem Um monstro Dentro de nós Como que devorando Nossas entranhas Devorando o que temos de bom A centelha divina Vamos lutar contra isso Para isso Vamos pedir que eles Eles que na maioria Das vezes Somos nós mesmos Por nossas vidas passadas Para eles desmancharem Tudo que tiver de ruim Os malfeitos Vamos, em nome de Deus Vamos convidando a todos Para desmanchar os erros Convidem mentalmente Vamos acender as sete chamas sagradas E colocar numa forma De uma espiral ascendente Com a chama violeta Bem no topo E vamos iniciar Uma romaria Em direção A essas chamas sagradas Peçam a todos Para entrarem nessas chamas sagradas Caminhando no espiral Até chegarem Na chama violeta Como se fosse uma romaria Na medida em que forem caminhando Nessas chamas sagradas Peçam para todos Jogarem as coisas erradas Nessas chamas Que serão Queimadas Transmutadas Todos podem passar Por dentro dessas chamas Queimando tudo Desmanchando tudo Maus pensamentos Maus sentimentos Vamos mentalizar uma criança Em nossos colos Um bebê Que está adormecido Precisando de aconchego De amor E do silêncio De nossas mentes Vocês veem alguém Que não queira desmachar Que reluta Prestem atenção Se tiver alguém que não queira Desmanchar todos os maus feitos Vamos ajudá-lo Vamos dar nosso exemplo para ele Mostremos Como fazer Para se livrarem Dos maus pensamentos Dos erros Pensem em seus defeitos E suas dificuldades Vocês o conhecem bem Entrem em sintonia Com esses defeitos Com essas dificuldades Vamos Passem os olhos da mente Agora Jogue-os Na chama sagrada Queime Transforma tudo Vamos em nome de Deus Vamos aumentando O poder dessas chamas sagradas Vamos iniciar uma Ave Maria Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em contato com essas energias Vamos entrar em um grande salão Um Dois Três Nesse salão Tem muitas portas Mas uma somente vai se destacar Vamos entrar nela Um Dois Três Vamos chegar em outro grande salão E nesse salão Também tem muitas portas Mas somente uma vai se destacar Vamos entrar Um Dois Três Chegamos em outro salão E nesse outro salão Também tem muitas portas Mas uma somente vai se destacar Vamos entrar nela Um Dois Três Vamos chegar em outro grande salão E nesse salão Também tem muitas portas E uma vai se destacar É esta que nós vamos entrar Um Dois Três Vamos agora mentalizar Três anéis Tipo bambolê Vamos energizar Esses anéis Colorir E vamos contar Até três E nos três Vamos jogar Esses anéis Vamos lá Um Dois Três Joguem Vamos envolvendo agora Todos que foram pegos Nesses anéis Vamos levar Para a cachoeira Vamos em nome de Deus Vamos levando todos Para a cachoeira Deixem a água Cair sobre eles Deem água Para eles Beberem Lá no alto Da cachoeira Tem um cristal O sol Bate nesse cristal E derramam Um arco-íris Sobre todos Uma luz Violeta Vai abrir a caixa Craniana De todos Queimar os aparelhos Chips E dissolver as energias Deletérias Uma luz Laranja Vai reorganizar O banco de memória E desobstruir O fluxo Do pensamento Vai também Limpar E alinhar Os chakras E também Limpar E restaurar Os cordões De prata Vamos projetando A célula Tronco Do lado direito Lado esquerdo E occipital Do cérebro E vamos Substituindo Todas as células Cansadas Queimadas E mausãs Vamos também Refazendo As sinapses E as vias Expressas Neurológicas Que é por onde Transitam Nossas ideias E intuições Vamos agora Cortar Os cordões De ligação Que puderem Ser cortados Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E os cordões Que não puderem Ser cortados Vamos limpar Vamos fazer Uma diálise Neles Vamos mentalizar Uma cadeira De diálise E colocar Todas as criaturas Conectando Todos os cordões De ligação Para fazer Uma limpeza Completa Vamos acendendo As sete chamas Sagradas Iniciando A nossa Romaria Nessa caminhada Nessas chamas Sagradas Na medida Em que formos Caminhando Nessas chamas Peçam Para todos Jogarem As coisas Erradas Nessas Nessas chamas Queimando Tudo Elas serão Queimadas E transmutadas Se tiver Alguém Com dificuldade Para queimar Essas chamas Ajudemos eles Pensem Nas suas dificuldades Nos seus erros Nas suas falhas Entre em sintonia Com eles Agora Joguemos eles Na chama Sagrada Joga tudo Esvaziem Bolsos Sacolas Bolsos Malas Amos Em nome De Deus Vamos resgatar As criaturas Agora Que foram Usadas Para esses Malfeitos Por nossa Conta E ordem Elas Chafurdam Na lama Do umbral Para isso Vamos descer No umbral Protegidos Por um manto Sagrado Uma bola De fogo Vai na frente Queimando Tudo Línguas Línguas De fogo Clareando E queimando Tudo Desmanchando As estruturas Do mal E uma onda Do mar Vem atrás Lavando Tudo Resgatando As criaturas Milhares Milhares de bolhas De sabão Serão 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 Mentalizadas E aparecerão Com um arco-íris Dentro E vão envolver As criaturas Todas Uma a uma E resgatar Uma a uma E vamos retirar Todo mundo Dessa região Ninguém Ninguém Ficará Para trás Amos Em nome De Deus A água Do mar Vem lavando E recolhendo Todos Todos Serão Retirados Em fila E assim Que foram Retirados Todos Irão Passar Pelos Chuveiros Coletivo Onde Serão Banhados Agasalhados Alimentados Restaurados As suas Formas Humanas Cortados Os cordões De ligação Que tiveram Que ser Cortados Limpados Aqueles Que precisarem Ser limpos E serão Liberados Para a espiritualidade Maior Sintam Se ainda tem Alguma coisa Ficando para trás Esquecida Abandonada Se tiver Vamos buscar Em nome De Deus Nesse local Irá se abrir O sol Da manhã E se formará Uma grande Mata Uma praia Uma grande Cachoeira Muitos Animais Em nome de Deus Vamos saindo do umbral E vamos ao passado Dessas criaturas Aí nesse passado Vai cair uma chuva de prata Sobre todos Cair também Uma chuva de pétalas De rosas Um círculo de luz Irá envolver a todos Todos irão se perdoar Se harmonizarem Vamos mentalizar Os cristais Do amor Do perdão E do arrependimento Peguem esses cristais Em suas mãos Esfreguem Até virar um pozinho Uma purpurina E vamos assoprar Na direção Dessas criaturas Essa purpurina Esse pozinho Representando o perdão O amor E o arrependimento Façam isso Várias vezes Agora o sol irá se abrir O sol da manhã Anunciando um novo dia Para todos Sem doenças Sem pestes Sem mau cheiro Sem lama fétida Sem prisões Um lindo jardim Está se formando Muitas flores Pássaros Animais Rios Cascata Tranquilidade Fé Amor E esperança O arrependimento O arrependimento O perdão E o amor Se instaurando No coração De todos Vamos agora Voltar ao presente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Aí no presente Vamos entregar Um álbum De fotografia Para todos Eles podem Rasgar as fotos Que não interessa mais Queimar tudo Apagando essa vida De erros Falhas E defeitos Vamos também Entregar uma caixinha De fotos Que estava esquecida Com elas Eles podem Restaurar Esse álbum Agora com cenas Amorosas Vamos vibrar Agora o amor No coração De todos Para que possam Atrair Outras vidas Passadas Suas Ou outras Situações Dessa mesma vida E com elas Se harmonizarem Sendo Reacopladas Formando Um só bloco Na medida Em que forem Reacoplando E refazendo Seus álbuns Vamos encaminhando A todos Para os hospitais Da espiritualidade Onde irão Continuar Seus tratamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos mentalizar agora E entrar na terceira parte Do trabalho A parte da sintonia fina O ponto central Dessa parte Está calcado Na frase de Um só coração Um só pensamento Essa É a nossa força Essa é a nossa energia Um só coração E um só pensamento Vamos mentalizando Essa energia Vamos colocar as mãos Numa bola de cristal Os olhos Semi-cerrados Levemente fechados A mente vazia Não pense em nada Se deixem ser conduzidos Somente Mentalizem Duas pirâmides Uma No sentido contrário Da outra Uma virada Uma virada Com a ponte Uma virada Pirâmide de três pontas Uma virada Com a ponta Para cima E a outra virada Com a ponta Para baixo Vamos mentalizar Uma proteção Dentro dessa pirâmide Essas duas pirâmides Dentro da junção Das duas pirâmides Aí Acomodados Vamos iniciar Nossa viagem Vamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos girando 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 Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nada Nada Nos impedirá Nenhuma barreira Nenhum obstáculo Esvaziem a mente Não pensem em nada Absolutamente Nada Somente Se deixem Ser conduzidos Vamos Vamos em nome De Deus Vamos em busca A fonte Da raiz Do problema De onde Vem Essas energias Que prendiam Essas criaturas Nesse espaço E tempo Vamos em nome De Deus Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Estamos cruzando O espaço Atingindo Outros planetas Onde vamos Iniciar A nossa descida A descida Dessa Desse bloco De energia Que nos protegeu Essas duas pirâmides Invertidas Vamos em nome De Deus Aí chegando Vamos Procurar Encontrar A sala de comandos Dessa usina Vamos fazer um bombardeio Vamos fazer um bombardeio com partículas subatômicas Na frequência Si Bemol Basta pensar nessa Nesse comprimento de onda E nessa frequência Si Bemol Vamos Vamos Um Dois Três Bombardeando Um Dois Três Bombardeando Um Dois Três Vamos entrar Jogando uma rede Envolvendo a todos Vamos trazer para a cachoeira Deixa Deixa a água cair sobre eles Tirando o cansaço As dores Sentimento negativo E tristezas Limpando e alinhando chakras Restaurando os cordões de prata Cortando os cordões de ligação Que puderem ser cortados E limpando os que possam ser limpos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Toda essa estrutura Dessa usina Vamos entregar na mão da espiritualidade maior Para dar uma outra Destinação a ela Um Dois Três Vamos retornando Aqui e agora Retornando 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 Vamos encaminhando a todos Para os hospitais da espiritualidade Onde eles vão continuar seus tratamentos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Assim na terra como nos céus Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mais divano de todos os mares Graças a Deus Amém 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 Obrigado.